Meditação completa Vamos fazer agora uma meditação completa. Você vai relaxar, criar o seu santuário interior, visualizar um objetivo, pedir orientação ao seu eu superior e fazer algumas afirmações. Vamos começar pelo relaxamento. Sente-se ou deite-se em uma posição que permita relaxar por meia hora. Faça com que sua coluna vertebral fique reta e bem apoiada. Isso é importante para que a energia flua com facilidade através do seu corpo. É preciso que você se sinta bem e confortável nessa posição. Comece a relaxar. Respirem profunda e lentamente, com calma e naturalidade, sem forçar. Continue respirando e comece a se concentrar em você. Como está se sentindo? Como o seu corpo se sente? Como você se sente emocionalmente? Que tipo de energia há em seu corpo neste momento? Não tente mudar nada. Simplesmente tome consciência do que está sentindo. Procure relaxar, aceitando tudo o que está sentindo. Continue a respirar serena e profundamente. Imagine que ao expirar, você manda embora tudo aquilo que não precisa. Tensão, nervosismo, cansaço, irritação, frustração. Mande tudo isso embora. Cada vez que você expira, tudo isso se afasta. Ao inspirar, imagina o que está trazendo para dentro de si tudo o que você quer ou precisa. Relaxa, relaxamento, paz, energia, saúde plena, amor, prosperidade e qualquer qualidade que você goste. Sinta que cada vez que você inspira, as coisas boas fluem para dentro de você e preenchem o seu interior. Continue a respirar, imagine-se expirando tudo aquilo que você não precisa e inspirando tudo aquilo que você necessita. Agora, eu vou contar lentamente de 10 a 1. Eu gostaria que você contasse comigo e a cada número relaxasse ainda mais. Se quiser, imagine-se como a folha caindo lentamente de uma árvore e deixando-se levar pela brisa. A cada número, deixe-se levar mais um pouco. 10 9 8 Sinta que está relaxando ainda mais profundamente. 10 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 15 16 16 16 15 16 16 18 18 Agora, o seu corpo e a sua mente estão completamente relaxados, você experimenta uma sensação muito agradável e prazerosa. Imagine agora uma situação ou uma cena. Deixe sua mente aberta a tudo que chegar até ela, qualquer coisa. Desfrute deste momento, divirta-se com vai e vem de imagens. Caso nenhuma imagem clara apareça em sua mente, não se preocupe, não é necessário. Basta sentir ou fazer de conta. Sinta-se como uma criança, usando a imaginação para fazer de conta. Agora, imagine-se num lugar muito bonito. O mais bonito que você já viu. Pode ser um lugar real, onde você já foi, ou um lugar que você esteja imaginando agora. Pode ser qualquer lugar que exerça uma atração especial sobre você. Uma praia, o topo de uma montanha, um bosque. Pode ser até mesmo o fundo do oceano, um outro planeta, um rio. O importante é que você sinta paz, conforto e prazer neste lugar. Ande por este lugar percebendo os sons, os perfumes, as cores e quaisquer outros detalhes. Como é este lugar? Como é este lugar? Como você o imagina? Como você o imagina? Você pode levar ou construir qualquer coisa para tornar o ambiente ainda mais familiar e confortável. Pode construir uma casa ou um abrigo. Pode construir uma casa ou um abrigo. Pode ser... Pode cercar toda a área com uma luz dourada de proteção e segurança. Pode criar ou arrumar as coisas da maneira que quiser para sentir mais conforto e prazer. O importante é que este lugar seja especial para você. De agora em diante, este lugar é o seu santuário interior ao qual você retorna sempre que quiser. Certo. 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 Em seu santuário, você pode explorar sua criatividade e se sentir à vontade. O fundamental é que você mantenha a paz, a tranquilidade e o sentimento de segurança absoluto. É bom fazer suas sessões de segurança relativa e criativa em seu santuário. Vamos começar agora. Sente-se ou deite-se de maneira confortável. Pense em algum objetivo especial que você deseja alcançar. Pode ser algum problema que você queira resolver, alguma coisa que pretenda criar, algo que você realmente deseja. Um trabalho, um relacionamento, a sua saúde, um padrão de vida confortável, o aumento da sua autoconfiança, qualquer coisa. Agora, visualize seu objetivo já realizado. Imagine-se tendo alcançado o que quer. Crie mentalmente um cenário ideal, uma situação que você atingiu plenamente o seu objetivo. Enriqueça esse cenário ideal com os detalhes que quiser. Faça de conta que isto está acontecendo neste momento. Se algum sentimento negativo aflorar, não tente abafá-lo, afinal, ele também faz parte da sua consciência. Assuma este sentimento, observe-o e deixe que ele flua através da sua consciência. Pouco a pouco, desapegue-se de ele e continue a fazer a sua visualização. Não deixe que qualquer sentimento negativo impeça você de imaginar o que realmente deseja o seu objetivo. Sempre com o seu cenário ideal na mente, diga para ser, de maneira clara e firme, isto ou algo melhor, está agora se manifestando para mim de maneira totalmente satisfatória e harmoniosa para o maior bem de todos os envolvidos. Vou repetir, isto ou algo melhor, está agora se manifestando para mim de maneira totalmente satisfatória e harmoniosa para o maior bem de todos os envolvidos. A parte mais profunda e sábia do seu ser está conectada à inteligência infinita que sabe tudo. Se você estiver em busca de respostas ou de orientação, pergunte a essa dimensão profunda do seu ser. Aproveite esse estado de profundidade e calma para entrar em contato com o seu eu superior. Se quiser fazer alguma pergunta, faça agora. Se você tem algum problema que não consegue resolver, peça uma orientação. Se sente confusão ou incerteza, pode perguntar. Se você não sabe o que perguntar, indague simplesmente. Há algo que eu preciso saber neste momento? Ou o que é que eu preciso compreender na minha vida neste momento? Faça pergunta. Sente-se. Fique calmamente e sinta, ouça e preste atenção no que vem até você como resposta à pergunta que você acabou de fazer. Pode ser um pensamento, um sentimento ou uma imagem. A resposta vem sempre de seu eu superior. Confie nela. Passe algum tempo com essa resposta. Se não vier nenhuma resposta, não se preocupe. Ela chegará a você nas próximas horas, nos próximos dias, em algum momento. Ela poderá ver de várias maneiras diferentes, mas quando ela chegar, você terá um sentimento de compreensão e entendimento. Fique alerta. Que a resposta virá. Fique alerta. 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 Quando achar que é o momento, olhe mais uma vez para o seu santuário e despeça-se dele por algum tempo. Lembre-se, você pode voltar aqui sempre que quiser. Basta fechar os olhos e respirar profundamente algumas vezes. Ele é seu, você criou, é seu. Mesmo durante o dia, no meio de qualquer atividade, sempre que você precisar, feche os olhos, respire fundo algumas vezes e você estará aqui na paz do seu santuário interior. Quando quiser meditar, venha para o seu santuário. Ele será sempre um lugar tranquilo e seguro. Nele, você pode desenvolver sua criatividade e receber orientação para a sua vida. Use sua imaginação e usufrua o privilégio de estar no seu santuário. Agora, se quiser, respire algumas vezes. Comece a abrir os olhos e volte sua atenção para o mundo exterior, sentindo seu corpo e sua mente relaxados e cheios de energia. Vá em paz e confiante na realização dos seus desejos. Vá em paz e confiante na realização dos seus desejos. Obrigado.